Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Automecânica 4x4. E vamos começar mais um BDA 4x4. Seu canal de caminhonetes do Youtube. Essa galera dos três diamantes já ficaram empolvorosas. Quando abrem o vídeo e eles vejam esse boné incrivelmente vermelho, eles falam, rapaz, não acredito, uma Triton. Exato! Ou melhor, uma Mitsubishi, né? Não necessariamente uma Triton. Mas nesse caso específico, uma Triton 2.4. O novo motor 4N15. Está na posição Oscar Gol Estú. Sensacional, né? A posição Oscar Gol Estú merece uma foto, não é mesmo? Muito bem. Está o milionário ali, moçada, começando a troca do óleo do câmbio automático. Isso aí, meus. Teremos aqui agora o serviço completo de troca do óleo do câmbio automático dessa Triton, moçada. E olha a habilidade do milionário. Consciente de tudo que precisa ser feito. Consciente daquilo que ele precisa fazer, moçada. Este é elo do milionário. Filho de Dona Santia, pai da Rebeca. Né, milionário? Vamos ver esse primeiro óleo da Mitsubishi, moçada. Como que vai sair agora aqui, ó. Vamos ver aqui. Quantos quilômetros você lembra, Contagem? Não lembro. Daqui a pouco chega o S, moçada. Olha lá. Olha que cheiro de queimado, milionário. Olha aí, moçada. Óleo do câmbio automático da Triton. Vamos correr logo para o abraço aqui. Olha só. Olha a cor. E está grosso, milionário. Está sendo devagar. Está sendo devagar o negócio dos rapazes. Olha aí, gente. A cor que está esse óleo. Preto, preto, preto. E o cheiro... Eu estou aqui a uma certa distância. Né? Tem até o coletor no alto aqui. Está a uma certa distância. Mas aquele cheiro de plástico queimado. Está impressionantemente forte aqui. Eu acho que está até baixo, hein, milionário? Está baixo, moçada. Está até baixo, moçada. Vou falar para vocês que esse óleo está até baixo já. Interessante, né? O óleo de câmbio. Bom, a gente não tem certeza que está abaixo. Não vamos ponderar, né? Não ponderaremos. Não ponderemos. Vamos... Então, como você já conhece o protocolo, a troca do óleo de câmbio automático obedece os mesmos princípios técnicos. A mesma estruturação de mão de obra, a mesma estruturação de serviço. Retira-se primeiro o primeiro óleo do cárter, remove-se o cárter, lava o cárter, higieniza os ímãs, troca o filtro, repõe o cárter, repõe o filtro, repõe o cárter, abastece com o óleo novo e começa a diálise até que saia limpo lá no retorno. Beleza? Então é isso aí. Já trocamos aí alguns mil litros de óleo aí, moçada. Graças a Deus. E aí nessa caminhonete vamos fazer mais alguns serviços. Certo? Pastilha, freio, suspensão, algumas coisas. O óleo do motor também será trocado. Vamos checar esse óleo diferencial dianteiro. Vamos dar uma olhada em geral, moçada. Revisão geral dessa Triton aí. Daqui a pouco chegar o S dela, a gente já vai ver a... Já vamos ver a quilometragem. Que é o que vocês querem saber, né? A quilometragem. Como eu falei pra vocês no vídeo daquela Ranger, dá uma olhada como que essas caminhonetes de hoje em dia estão muito qualificadas. Todas elas, moçada. Todas elas estão muito qualificadas. Olha isso aqui, moçada. Estão vendo aí? Tem um merejadinho ali de uma solda. Bem no meio. Tem esse ponto mais brilhante aí. É aí, ó. Mas pra fazer uma solda no diferencial desse, moçada. É um monte de obra tão grande. Aqui, vamos passar um... Vamos passar... Não, acho que nem compensa fazer uma solda aqui. Limpar bem limpo ali. Vamos passar um silicone. Vamos já resolver já isso aí, moçada. Que tá só merejando. É um micro... Um micro furo. Netão, mas não tem que soldar? Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui bem certa. Evite fazer solda nessas caminhonetes com essa eletrônica embarcada. Evite. 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 Se não der pra... Se der pra não soldar, evite. Porque... Eu vou ver com o cliente se ele quer autorizar a solda. Eu vou ver com ele. Vou passar pra ele o orçamento. Vou mostrar pra ele e falar... Só quer que solda isso aqui? Aí se ele falar... Não, não sei o que. É porque essas caminhonetes embarcadas. Mas não adianta. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Solda. Sabe como é que funciona? O certo mesmo, assim... O protocolo de segurança é tirar fora a carcaça fora inteirinha e soldar fora. Aí sim. Aí você lixa, solda, pinta. Aí sim. Beleza? Vamos ver o que o cliente quer fazer ali naquele vazamentinho ali, moçada. Tá aqui o diferencial dianteiro, famoso, tração dianteiro da Triton. Certo? Nenhum vazamento também. Ah, tá com as coifas rasgadas, ó. Coifa da Trezeta. Olha lá. Rasgada aqui, ó. Esse lado também. Duas coifas da Trezeta rasgadas. Beleza? Então, ó. O óleo tá escorrendo aí. Vamos deixar esse óleo escorrer. Daqui a pouco a gente já vê como é que dá que ele confere nos ímãs e no filtro. Beleza, moçada? Então vamos lá. Cártel da Triton removido. Netão, mas parece com o da Hilux. É, moçada. Porque é igual o da Hilux, né? Que parece. É igualzinho. O câmbio é o mesmo. Viu, divas? O câmbio tomado da Triton é igual o da Hilux. Olha aí, gente. Olha a limalha nos ímãs. E essa parte aqui eu gosto de mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha a limalha. Olha a cor desse óleo aqui. Olha isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Olha a altura que tá essa aqui. Olha a altura que tá ali. Vou passar o dedo, ó. Olha a altura. Olha lá. Olha lá, meu dedo. Uma pontinha de ferro. Olha aí. Tá vendo? Um pedacinho de ferro maior. Olha aqui nesse ímã. Olha nesse outro aqui. Olha aqui. Rapaz, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aqui. Olha aqui. Até eu tô curioso pra saber a quilometragem de Triton agora. Daqui a pouco, chegando a Oeste ali, nós vamos conferir a quilometragem. Tá vendo aí, moçada? Então é isso aí, ó. Esse é o protocolo Águia. Troca de óleo de câmbio. Essa sujeira aqui, então, eu pergunto ainda pros defensores da não troca de óleo. Na última live que eu fiz, teve um rapaz lá que comentou que foi na concessionária e falaram pra ele, não troca esse óleo. Não é pra trocar. Eu vou perguntar aqui, ó. Vou perguntar pra ele. E o pessoal da concessionária. Pra concessionária. Então quer dizer que essa limalha que eu tô mostrando aqui, certo? Tô mostrando a limalha. Certo? Tô mostrando essa limalha que vocês tão vendo aqui. Com um pedaço grande, inclusive. É pra ficar aqui dentro do câmbio. Pro resto da vida, é isso? Cês têm certeza? Que o câmbio aguenta ficar com essa limalha dentro dele? Não aguenta, gente. Tô mostrando aqui. Olha a cor desse óleo aqui. Olha só. Pelo amor de Deus. Olha o milionário se preparando pra trocar o filtro do câmbio. Olha que beleza aí, gente. Olha o talento dele. Estopa nova. Passando limpa contato ali. Tirando toda a sujeira. Dando aquele talento. Como eu falei pra vocês, limpa contato. Ele é estéreo, moçada. Cê passa, ele evapora no ar. Olha o filtro do câmbio velho aí. Certo? Vamos trocar o filtro do câmbio. Serviço Top Gun de troca do óleo do câmbio automático da Triton. Se não tinha no canal, agora tem. Se não tinha gravado ainda, agora tem. Milionário se já fez numa Triton das antigas, 3.2. Só que foi naquela período que eu tava de viagem, lembra? Que eu tava viajando, então. Foi naquela semana lá que eu viajei. Ele trocou de uma 3.2 e ficou top, né, milionário? Tava soluçando o que a gente falou, né? Aham. Então é isso aí, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Habilidade do milionário. Muita categoria, moçada. Muita cartilha urgência. Habilidade com inteligência. Este é elo milionário. Estão você colocando o filtro novo. Eu vejo alguns canais aí, moçada. É impressionante. Agora estão inventando. É impressionante que o pessoal se esforça pra fazer mal feito. Isso. Essa é a palavra. Se esforça pra fazer mal feito. Agora tem canal falando aí que não precisa trocar o filtro. Então tá, o Zé Binha. O Zé Binha, faz o seguinte. Você toma banho e veste a cueca suja também, tá? Toma um banho. Passa um sabão de coco. Lava o seu cabelo com neutrox. Passa adoro esfoliante. Aí depois de tudo isso, passa um perfume. Passa um herbíssimo na sua baqueira aí. Aí depois de tudo isso, você veste a cueca suja. Suada. Pra não falar freada. Tá bom? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem uns especialistas. Mas não, esses filtros de metálico não precisam. Porque você lava ele. Ah, sério. Não dá pra acreditar. O pessoal tá falando isso aí na internet, né? Você fala da filtro. Já diz o nome filtro. Ele retém impureza. Se retém impureza, impureza acumula. Aí você vai pegar um negócio lá. E o óleo novo tem poder detergente. Esse poder detergente do óleo vai desprender impureza do filtro também. Desprende impureza do filtro. Passa pra dentro do câmbio. Aí tá beleza, hein? Beleza, Zébinha? Ei, meu Deus do céu, gente. É complicado, viu? Tá, moçada? Filtro novo. 100%. Beleza? Agora o cárter tá indo pra higienização do cárter agora. O milionário tá na categoria tão alta ultimamente, moçada, que tá apresentando até um cirurgião. Você viu aqui os movimentos da mão dele? A higiene desse carrinho bancada dele, moçada. Olha só. Leandr, você tá brabo hoje, meu filho? Tô sentindo você muito sério. Normal. Hã? Normal. Olha aqui, moçada. A higienização dos imbas. Olha só. Olha aqui, ó. Olha ali aqui isso aqui, ó. Olha só. Que beleza. Que beleza, gente. Olha aí. Olha aqui. Olha só. Então, galera. Seguinte. Agora, nesse ponto, tá na hora de voltar pra o carro. Cárter higienizado, lavado, imas totalmente livres de toda a limalha que se acumularam nesses anos de funcionamento deste câmbio. E desta maneira, a gente vai montar agora, beleza? É isso aí, ó. Esse milionário, moçada. 100%. Tá impossível. E olha esse detalhe aqui, ó. O detalhe do milionário, moçada. Olha aí. Pintou o cárter, né, moçada? Parece que eu faço uma lambança aqui de roubo o cárter. Olha aí. Pintou o cárter. Preto fosco. Olha que beleza. Então, moçada. É isso aí, ó. A junta agora. A junta nova. Milionário velho, agarrado na orelha. Eu limpo a contato ali que ele tava usando pra limpar a borda do cárter. Olha aí. Com esse pacote de serviços. Limpeza do cárter. Limpeza, troca da junta. Ingenição dos ímãs. Filtro. Troca do filtro. Olha o novo, moçada. O câmbio, você dá uma sobrevida pro câmbio. Você ressuscita o câmbio. Olha ele indo lá, passar um limpo contato. No. Na borda do câmbio, ó. Pra junta não tem nenhuma impureza entre a junta e a face do câmbio ali, ó. Esse que eu chamo de serviço top gun. Já tá acabando, hein? Ó, como vocês viram aí, eu acabei de chegar aqui. Olha o óleo que tá saindo da mangueira. E olha o câmbio que tá entrando lá na mangueira, lá no fundo, ó. Ó a cor entre os dois. Vocês tão vendo? Eu acabei de chegar aqui, o Jeno já tá terminando a diálise. Mas olha o câmbio, olha o óleo que saiu do câmbio de Santo Triton. Olha a cor desse óleo. Certo? Muito bem. E o que acontece agora, moçada? O milionário já fez a diálise. Tá aqui o óleo Repsol. Eu diria, nível de aplicação e ativação é dos melhores do mercado. Quissá o melhor óleo do mercado na categoria atendimento. Tem todas as... Atende diversas especificações. Eu diria a grande maioria do mercado nacional esse óleo atende. Nos câmbios que precisam de óleo automático de qualidade. Esse aqui, sintético, empresa renomada, de renome internacional. 100%, moçada. Tá aqui o melhor abastecendo, certo? Já terminou a diálise. Cheguei no final aqui, mas tá aí, ó. Óleo do campo tá trocado. O protocolo água que vocês já conhecem, beleza? Então peguei o primeiro óleo, mas pegamos o último. Óleo do campo tá trocado. Ele mesmo, moçada. O Mr. Hilux tá agora negando a raça. Agora é o Mr. Triton. Tá precisando falar do Dima ou do Penny, velho? Olha, moçada. O Dima, ele tava sem boné. Tá cheio com boné agora. Ele olhou no espelho, cabelo que dá uma crescida. Né, Penny? É. Aí, moçada. Partilha trocada que vocês não viram ele. Cadê ele usando? Olha aqui a ferramenta, ó. Nossa ferramenta aqui, como eu não disse aqui mesmo, é... Formão, não é? Como é que é? Não, formão é de... Não lembro. Sargento. Um sargento aqui, ó. Encolhe a pinça. Fica top gama, moçada. Então aqui a Triton fazendo revisão. Pastilha trocada. Coifa trocada. Olha lá que beleza. A outra curva também já está pronta. Netão, você não mostrou tocando a curva? Você já viu esse serviço aí, quantos no canal? Tem que desmontar a suspensão e tirar o semestre fora, olha aí. E agora vamos trocar o óleo da direção agora. Trocar o óleo da direção hidráulica. Na hora que você tirar o primeiro, ele me chama pra me filmar pra ver como é que vai estar. Beleza? Vamos tirar o óleo da direção hidráulica aí, moçada. Pra gente ver como é que é. E o óleo dos diferenciais, o cliente já trocou. E o óleo do motor também. Pode perceber que não vamos trocar óleo de motor nem filtro. Beleza? O óleo do câmbio ali, ó. Olha a quantidade, olha o câmbio queimada que estava. Triton, sabe? Triton 2017. Netão, a quilometragem dessa Triton, você não falou ainda, Netão. Vamos lá ver. A quilometragem dessa Triton. 162.396. 162.000 quilômetros rodados. Beleza? e olha o óleo da direção e esse que saindo agora é o óleo da direção dá uma olhada moçada vocês viram aqui ó não deu para filmar Olha o talento milionário deu ficou até branco o ficou até branco ele deixou no produto ali ó aqui o milionário ele tão habilidoso que não tem nem de funil moçada que categoria em só que deixou um paninho aqui ó e olha lá e vai passar da diálise da direção e abastece no reservatório coloca embaixo e até que saia limpo e saiu vermelhinho aqui tá trocado é impressionante os olhos hidráulicos moçada como eles queimam olha o milionário aí colocando o óleo em cima e como vocês conhecem matic bxt será que eu sou igual ao milionário será que eu consigo colocar o óleo aqui sem funil vamos ver e olha lá moçada ó já derramadinha ali mas não dá problema não nem e olha lá óleo vai abaixando tá vendo abartecendo óleo vai baixando ó abartecendo óleo vai baixando então vamos lá vamos lá vem títulos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moçada, vejam aí. Vocês acompanharam a diálise da direção. Você vira um milionário lavando o reservatório que ele colocou antes de eu chegar ali. Mas olha ali. Está até para ver o tom vermelhado do óleo. Ele abastecendo aí o fluido da direção hidráulica. Olha a tampinha. Olha que talento nessa tampinha, moçada. Olha que limpeza. Esse milionário, a direção hidráulica. E olha, 4 litros para fazer essa troca, moçada. 4 litros para fazer a troca da direção. Bem trocado. O primeiro óleo que saiu os vermelhos ali, a gente vai trocando ainda e vai jogando para fora, expulsando para limpar bem, beleza? E agora estamos fazendo o processo de sangria. Coloca, vai sangrar. Tudo. Um serviço top gun. Revisão de lubrificação, pastilhas e mais umas coisinhas da Triton pronto. Como eu falei para vocês, recapitulando. Triton com 162.396. Foi feito o troca do óleo do câmbio automático. Troca de pastilhas e troca do óleo da direção. Olha que beleza, moçada. Olha o talento melhor que deu no reservatório. Vocês viram como é que estava sujo, né? Deu aquele talento. Para encerrar o serviço do motor 2.44 N15, nada melhor do que a melodia. Partida, melhor da rua, por favor. Olha, moçada. Motor Mitsubishi 4N15. Olha a melodia. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4? De caminhonetes usadas em uso militar. Uso soviético mesmo. Não é uso severo. Não, aqui é uso militar. Caminhonetes ao extremo de verdade. Não é caminhonete de final de semana, caminhonete de trilha, para diversão. Não. Caminhonete usada na vera. Na veracidade. Na frieza dos números para trabalhar. É aqui no BDA 4x4 Onde não manutenção nessas brutas 4x4 do Brasil varonil Beleza? Então se inscreve no canal Isso, se inscreve nesse canal Dessa força pra gente E compartilha as suas redes sociais E antes, like no vídeo E importante quando você se inscreve Ativar o sininho das notificações Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aqui Le abraço